Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a Jucineide Braga do canal Ateliê Arte da Jubeibe e a dica de hoje é como pintar coroa. Olha gente, de uma forma bem simples, tá? Coroa na fralda. Nós vamos utilizar a cor amarelo ouro pra preencher a nossa coroinha, tá? É importante você diluir com diluente, ó. Eu já tinha diluído, né? Mas eu tô mostrando pra vocês, ó. Dilui com diluente na própria tampinha. Vocês podem fazer isso pra ela ficar mais molinha. E com o pincelzinho 421 da Condor, ó, vocês vão preencher toda essa coroinha. Eu já dei uma adiantada, né? Pra o vídeo não ficar cansativo. Tô aqui usando o celular do meu filho emprestado, porque mais uma vez, meu cartão de memória não tá funcionando no meu celular. Então, não tem como gravar vídeo no meu celular, gente. Então, ó, preenchi aqui a coroinha, ó. Tá? Tá preenchida, ó, bem preenchidinha. Qual a importância do pincel nesse trabalho, nessa fralda? Na parte de cima da trama, meninas e meninos, pincel macio, tá? Esse aqui é um pincel Condor 421. Ele vai no kit para fraldas, tá? Ó, preenchi. Bem preenchidinho. Agora, a gente vem com siena natural, fazendo a sombra. Aqui embaixo, rente com a cabeça. Espero que vocês estejam enxergando, ó. E dou uma leve subidinha. Tá? Parte de baixo aqui, ó, da coroa. Aqui a coroa, ela tem essa parte aqui também, ó. Então, a gente passa o siena natural. E espalha pra cima, tá? Desse lado aqui, eu vou passar de um lado só. Dessas gotas aqui, que é a parte vazada da coroa. Vejam que eu tô passando só do meu lado direito, ó. Passo, né? E esfumaço um pouquinho. Fazendo um movimento de vai e vem. Ó. Do meu lado esquerdo, do meu lado direito. Tá? Ó. Agora, eu venho na minha parte de cima... Com o siena natural. Ó. De leve, tá? Pronto. Agora, nós vamos usar o sépia. Pra aprofundar essa sombra. Só um pinguinho de sépia. Bem pouquinho mesmo, tá? Tá? Não precisa ser muito. Ó. Só aqui embaixo. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Tá? Um pouquinho aqui também. E um pouquinho aqui. Sujeirinho do meu pincel. E aqui nessa parte também que divide a nossa coroa. Tá, meninas? Tô fazendo esses vídeos com dicas, né? Dos pincéis que eu estou revendendo. Agora, eu comecei a revender, tá? Os pincéis da Condor. Tem uns kits muito bom. Acessível. Um preço bom, tá? E o melhor de tudo. Vocês vão comprar sem sair de casa. Sem precisar esquentar a cabeça. Ó, gente. Agora, com o branco. Nós vamos. É importante o branco tá molinho. Esse branco aqui, ele tá novo. Então, ele tá bem molinho. Ele tá bem gostoso de trabalhar. Nós vamos pegar. Vamos dividir aqui a nossa parte de cima da coroa. Com o branco, ó. Não é pra alisar muito, tá? Ó. Pra dar esse efeito aqui. Aqui também. Aqui, ó. Do lado contrário das sombras. E aqui. Se você parar de balançar a mesa, João Pedro, eu agradeço. João Pedro. Obrigado. Meninas e meninos. Agora aqui, esses centros, eu vou dar batidinhas. Ó. E aqui também. Eu vou dar batidinhas, porque eu não quero que fique uma pintura chapada. Essa tábua é molinha. Então, quando eu bato, ó. Ela balança. Se vocês soubessem onde está essa câmera agora, esse celular. Vocês nem acreditariam. Olha, gente. Tá? Então, é assim que eu, Jucineide, pinto coroa. É uma forma fácil. Que vocês vão conseguir fazer. De forma bem simples. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Olha só como que fica. Um grande beijo pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. Dá um joinha quem gostou do vídeo. E até o próximo vídeo com dicas. Um beijo. Tchau, tchau.